Salve, salve, viajantes! Tudo bem, meus amigos? Boa noite, bom dia, boa tarde! Estamos começando mais um vídeo bom, bonito e de graça, é lógico, aqui para o nosso canal, um guassuano viajante. Hoje, segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023, agora são 18 horas ou mais 58 minutinhos e nós estamos mais uma vez passeando aqui pelas ruas e avenidas de Mogi Guaçu. Gente, eu já fiz dois vídeos, mas hoje, né, e voltei para fazer mais um. Quero tentar mostrar para vocês um pouquinho ali do Parque dos Engazes. O pessoal está me pedindo muito para me mostrar um pouco da decoração natalina aqui na cidade. Acabou de chover, como vocês podem ver aí, né, o asfalto está molhado, graças a Deus. Refrescou, temperatura agora 24 graus, está uma delícia. Eu quero deixar um abraço para você que é inscrito no canal, para você que me acompanha. Meu, muito obrigado. Pedir para você não esquecer do seu like, do seu joinha. Isso é muito importante para nós, pessoal. E você que chegou agora, está vendo o vídeo do Guassuano pela primeira vez, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Para se inscrever, não paga nada, é totalmente gratuito. E você é muito bem-vindo aqui no canal, um guassuano viajante. Então vamos lá, pessoal. Vai ser um videozinho pequeno, assim espero eu, né. Já falei várias vezes de fazer vídeo pequeno e começo a andar, me empolgo e acaba ficando grande o vídeo. Mas eu quero só dar uma passadinha aqui pelo Parque dos Engazes, tentar mostrar ali um pouquinho da decoração de Natal, como eu disse, atendendo a pedidos aí de vários inscritos. Inclusive a Sara, lá de Tupã, sempre ela escreve lá, ó o Guassuano, mostra a decoração natalínea para nós. O comércio, pessoal, aqui em Mojeguaçu, já está autorizado a ficar aberto até as 22, mas não é todo mundo, não. Não é todas as lojas que estão ficando por enquanto, não. Tem mais ou menos a metade das lojas que estão fechando, a outra metade está com as portas abertas, como vocês podem ver. A chuva deu aquela atrapalhada, né, do pessoal descer, mas ainda está cedo. O pessoal costuma descer depois das 19 horas. E 19 horas é agora, então daqui a pouco deve vir muita gente para cá. Dia 13 de dezembro vai ter a Parada de Natal aqui na área central da cidade de Mojeguaçu. Se você quiser vir, trazer seus filhos, a sua família, vai ser aqui no centro, pessoal. Tem desfile, é bonito, é a Parada de Natal, tá bom? A Praça Rui Barbosa está logo aqui à nossa frente. Não sei se eu consigo mostrar ela aqui, não tem como eu manobrar o carro ali. E a câmera minha, ela é fixa no para-brisa do carro. Talvez eu não consiga mostrar, mas eu já comentei, né, no vídeo passado, eu estou pensando em perder a minha timidez e descer aqui no centro, uma hora com a câmera na mão e tentar mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma manobra aqui. Pera aí, pessoal. Não vai ser fácil, mas não custa tentar. Nossa, a praça está linda, gente. Muito bonita. Mas eu não vou conseguir mostrar. Infelizmente, não vai dar. Deixa eu ver. Não dá, pessoal. Não tem jeito. Infelizmente, não dá. Perigoso eu fazer uma manobra aqui e tomar uma multa ainda. Então, melhor não arriscar. Mas a praça está muito bonita, está linda, de verdade. O movimento está bem fraco. Essa chuvinha foi providencial, né? Graças ao bom Deus que Deus mandou essa chuvinha para refrescar a nossa noite. Pessoal, eu vou até abrir um pouco mais a imagem aqui. Eu vou mexer um pouquinho na câmera. Eu vou dar uma pausa aqui, só para eu abrir mais a imagem. Só um minutinho que eu já estou voltando. Aí, estamos de volta. Com a imagem mais aberta, vai ficar melhor para mostrar para vocês. Está pegando ali a... Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, pessoal. Está pegando do lado direito aí a pontinha do meu suporte. Espera um pouquinho só que eu já estou voltando. Aí, agora sim. Ajustes feitos. Vamos lá. Vamos passear mais um pouquinho aqui pela área central. E aí, depois o Guaçona vai embora. Eu estava trabalhando até agora, pessoal. Hoje, precisei fazer hora extra. Horas extras, né? Como eu falei aí no vídeo passado. E agora estão indo para a minha casa descansar, tomar um banho. Porque amanhã é terça-feira ainda, né? Tem dia de trabalho. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos pegar aqui a rua 15 de novembro. Eu já passei por aqui hoje, pessoal. Mas não tem como eu ir lá para o Parque do Zingar sem passar aqui novamente. Devido à região que eu estou aqui. Ah, e tem muita loja fechada ainda. Como eu já falei no vídeo passado. O pessoal vai aderir mesmo é depois do quinto dia útil. E também depois do dia 10, né? O pessoal vai receber a segunda parcela do décimo terceiro. O quinto dia útil o pessoal recebe o salário aí. O pessoal vai aderir mesmo. Todas as lojas com certeza vão estar aí de portas abertas. Afinal, o comerciante fica ansioso aguardando aí o décimo terceiro do povo, né? Para aquecer aí as vendas, o comércio. Olha que chuvinha abençoada, gente. Obrigado, Jesus. Depois de tanto calor. Glória a Deus. O alívio. Está começando a ter trânsito aqui no centro. O pessoal está começando a sair de casa. Opa, pessoal. Eu quero entrar aqui. Quase que eu passo direto. Quero tentar mostrar um pouquinho da praça. Do recanto aqui, ó. No centro. Deixa eu ver se dá para... Dá para ver um pouquinho, pessoal. Não dá para ver muito. Não tem como eu entrar lá dentro, né? De carro para mostrar, ó. Mas está bem iluminada. Bem decorada. Bem bonita. Olha que coisa bonita. Eu acho muito lindo isso aqui, gente. Nessa época, a cidade fica bonita, né? Vamos contornando aqui a igreja matriz. Agora vou ter que fazer o retorno aqui embaixo. Para a gente voltar e passar ali pelo Parque dos Engazes. Onde está a maior concentração de decoração natalina. É, o trânsito já está começando a ficar ruim, já. Está aumentando bastante. O pessoal já está vindo aí para as compras natalinas. E aí, vocês, meus inscritos. Já compraram o presente do Guaçuano viajante? Eu já comprei o presente do meu caçula, né? Já dei o presente dele. Sabe o que ele me pediu, pessoal? Ele vai completar 11 anos. Ele me pediu uma televisão. Falou, pai, queria muito que o senhor me desse uma televisão de Natal. Aí eu comprei uma TV e dei para ele, porque ele quer jogar videogame, né? E disse que a TV que ele estava jogando não está boa. Aí ele já está com o presente de Natal. Já comprei e já entreguei, né? Porque ele estava ansioso pela televisão. Então, eu já comprei essa missão do presente do Miguel. Agora eu preciso comprar o presente para a minha neta, para a minha filha. Chove, chuva. Esse tempo quente deixa a gente cansado, né, pessoal? Olha a chuva aumentando, que beleza. Vamos lá. Vamos em frente. Os comerciantes não gostam muito, não, né? Porque querendo ou não, um pouco vai atrapalhar as vendas deles. Porque com chuva o pessoal corre tudo para o shopping, né? Vamos dar uma passadinha rápida aqui para o Parque dos Engas. Eu sei que hoje está chovendo. Talvez vai dificultar um pouco. Mas vamos lá. Vamos passar aqui. Olha que coisa linda, pessoal. Todo iluminado. Olha que bonito. Bonito, né? E... Acho que a partir da semana que vem, vai começar a ter shows aqui. Tem a carreta da alegria que está aqui, ó. Para fazer passeio com a garotada. Mas hoje, capaz de não rolar o passeio não com esse tempo chuvoso, né? Deixa eu dar uma estacionada aqui. Deixa eu dar uma estacionada aqui. Tem um rapaz que está com pressa querendo passar e eu estou atrapalhando ele. Porque eu quero andar um pouco mais devagar. Deixa ele passar. E agora a gente vai com calma. Olha que bonito, pessoal. A roda gigante hoje nem ligou, ó. Bonito. Ontem ela estava ligada. Fica bonito aí. Ela está bem iluminada. Hoje não ligaram ela. Pode ser que liga ainda, né? Acho que está meio cedo. Agora que é sete horas e dez minutos. Está bonito, né? Muito legal. Eu já pensei também, pessoal. Ano passado eu tinha prometido que eu ia gravar um vídeo aí mostrando. Eu ia vir aí com a câmera na mão. Sabe o que é o problema? O problema de vir com a câmera na mão filmando é que tem show aí. Tem shows aqui no Parque do Zingás. Aí tem música. Aí a música tem direitos autorais. O YouTube bloqueia o vídeo. Então, é por isso que eu não fiz o vídeo aí com a câmera na mão andando aí mostrando certinho. Justamente por isso. Porque... Por conta das músicas. Nem a ponte hoje eles não acenderam. Essa ponte está toda iluminada. Está só aquelas luzinhas lá que fica no alto da ponte. Mas ela está toda iluminada. Está linda a ponte. Mas hoje, pelo menos por enquanto, ainda não ligaram. Mas eles não estão acreditando que hoje vai ser um dia legal? Pessoal... Olha, o de cima está aceso, pessoal. Pessoal, então é isso. Hoje, três vídeos na conta aí. No canal. Vocês... Espero que vocês gostem, né? Foi gravado com bastante carinho, pensando em vocês, os inscritos aí do canal. Gravei o primeiro vídeo hoje lá em Campinas, né? Depois gravei um aqui em Mojiguassu e agora mais um aqui em Mojiguassu. Para mostrar um pouquinho da iluminação, decoração de Natal. Esse ano não decoraram essa avenida aqui. Todo ano eles decoram. Esse ano... Não sei porquê. Pelo menos até agora não tem nada aceso aqui, ó. É uma avenida muito bonita daqui da cidade. Mas enfim. Então é isso aí, pessoal. Então fica mais esse vídeo para a conta. Fica aqui, meu, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até agora. Se você gostar desse vídeo, compartilha, comenta, curte. Não esqueçam do seu like, do seu joinha. Isso é muito importante aqui para o canal, pessoal. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo, tá bom? Tenham todos uma excelente noite aí de segunda-feira. Deus abençoe você. Obrigado pelo carinho e pela atenção. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.